A Rádio Boa Nova realiza hoje a segunda entrevista de um ciclo de entrevistas na Casa Museu da Fundação Dona Maria Emília Vasconcelos Cabral. Regressamos então a este espaço hoje para conversarmos com o professor Luís Filipe Turgal, autor do livro que vai ser lançado já no próximo sábado, dia 16 de novembro, aqui no auditório da Casa Museu. Professor Luís Filipe Turgal, permita-me que ele trate assim. Claro, o professor pode retirar o professor. Muito obrigada pela disponibilidade para conversarmos um bocadinho. Isto então a propósito deste livro, não é verdade? Muito bem. O Conselheiro Fidalgo e a Casa de Baixo, uma história da Fundação Dona Maria Emília de Vasconcelos Cabral. Professor Luís Turgal, já estamos habituados a vê-lo escrever livros. O que é que o motivou, como é que surgiu este desafio para escrever um livro sobre esta Casa Museu e sobre a Fundação que lhe está associada? Bom, muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, este livro nasce num desafio, um desafio que me foi lançado pela administração, pelo Conselho de Administração da Fundação, no verão do ano passado, ao qual eu comecei por responder, nem sim, nem não, e a pensar. Porque isto sai um bocado, digamos, esta temática e este assunto sai um bocado fora dos meus estudos temáticos, dos meus interesses temáticos. Eu, depois de pensar e depois de fazer uma primeira pequena e curta investigação sobre a Fundação, depois respondi sim e o livro saiu, na verdade, foi feito em quatro meses. Isto não é um livrinho, não é um grande livro, é um livro de divulgação. O objetivo deste livro, vamos lá ver, isto não é um livro de grande folgo. O objetivo do livro é pensar um pouco a história da família Cabral Meteu, perceber quem eram, o que fizeram na vida. Porque, de facto, poucas pessoas conhecerão esta história. E no próprio livro refere que haverá, poderão surgir até outras situações que possam ser juntas, anexadas à história, porque, de facto, não está fechada, não é? Portanto, esta é uma história, aquilo que conseguiu saber acerca deste... Certo. Numa primeira investigação, numa primeira pesquisa, desta primeira pesquisa saiu isto. Quer dizer, vamos lá ver, toda a história está sempre aberta, não é? Portanto, seja lá que livro for, sobre que tema for, uma das características da ciência, também das ciências sociais, é que ela é irrevisível, é aberta e irrevisível. Porque hoje, amanhã, nós podemos encontrar documentação aqui, alguns, neste espaço, que permitam rever e reformular determinadas ideias que estão vertidas neste livro. Já conhecia a Casa Museu? Eu conheço esta Casa Museu desde os anos 90. Eu fiquei aqui em 93. Estava a ir embora, a terminar o seu mandato, o professor César Oliveira. Fiquei aqui em 93 e, logo neste ano, eu fui, salvo erro, professor do Paulo. Eu dava aulas à noite, no antigo liceo, na escola secundária, e ele frequentava a escola à noite. Ele foi meu aluno. Portanto, o Paulo Marques. O Paulo Marques. O guardião desta casa. O guardião, é isso mesmo, o administrativo, o guia, o cuidador, digamos, agora, pelo menos, desta casa. E foi nesse contexto que eu vim cá uma primeira vez, não sei se logo este ano, convém dizer que o museu, eu cheguei em 93, o museu só abre oficialmente em 96. Mas, a partir daí, a partir de 96, sempre que eu recebia amigos em Oliveira do Hospital, amigos, familiares, nós vinhamos cá. Havia uma tradição. Eu trazia sempre os amigos aqui. E eu fui conhecendo um pouco mais da casa, mas muito pouco ainda, quer dizer, fui conhecendo aquilo que era o básico, aquilo que o Paulo dizia. Não é que este livro vá muito mais para além disso, mas, na verdade, apresenta questões novas. Talvez valha a pena, por exemplo, dar um exemplo de um mito que cai e que está aqui desconstruído neste livro. O quarto dos príncipes. Quer dizer, era-me sempre apresentado aqui uma divisão como o quarto dos príncipes. Ora bem, o quarto dos príncipes não pode ser o quarto dos príncipes, pode-me muito, quando muito, é o quarto do príncipe, porque não estiveram lá os dois. Os príncipes são, estou a falar dos filhos do rei Dom Carlos, que, segundo se contava aqui, num determinado momento, passaram por Oliveira do Hospital, o Luís Filipe, que foi assassinado na altura do regicídio, não é, em 1908, e o Dom Manuel, futuro rei. Teriam passado por aqui e teriam pernoitado aqui os dois no mesmo quarto. Ora bem, eu consegui perceber, através da documentação, por um lado oral, e, portanto, este trabalho é muito uma, como direi, um diálogo entre as memórias das pessoas e as documentações escritas, eu consigo perceber, comparando as memórias com os escritos, que não podia ser, quero dizer, na verdade, o único que passou por aqui foi o príncipe Luís Filipe, que, por aqui, andou em 1907, digamos, em missão oficial, ele seria oficial do exército, que andava aqui a fazer manobras militares nesta zona, entre esta zona e Erganil, e, nesse contexto, de facto, o pai do Fidalgo, digamos, vamos chamar-lhe assim, criador da fundação, digamos, o patriarca aqui, depois da casa, o conselheiro Francisco Manuel Cabral, meteu-o, tê-lo o águia, porque ele tinha ligações muito próximas à família, era um monárquico, e com uma carreira interessante, como burocrata político, mas também no chamado Partido Progressista, e com ligações à família real, proximidade, amizade pela família real, convida-o, convida o príncipe Luís Filipe a pernoitar aqui, ou pernoitou, de facto, aqui, ou descansou aqui, eventualmente naquele quarto, mas não naquelas camas também, a cama parece que ainda existe, mas a cama pertence a uma outra família, a família Cabral Metelo entendia que não tinha uma cama decente para albergar o príncipe, e então pediu emprestado à cama uma outra família, e essa cama parece que ainda existe, seria aliás muito boa ideia que essa cama pudesse ser adquirida e colocada ali, na dita sala dos príncipes, e assim era possível repor a verdade e desconstruir um mito, por exemplo. Portanto, houve aqui uma investigação um bocadinho aturada, não é, para tentar, de facto, desconstruir estas situações. Perguntava-lhe então se conhecia o museu, portanto... Nesse sentido, não é, na medida em que vinha visitá-lo com a família e os amigos, conhecia. Muito bem, portanto, e decidiu então aceitar o desafio que lhe foi feito para desenvolver este livro. Disse-me que o desenvolveu em quatro meses. Sim, na verdade, é isso mesmo. É um tempo essencial, foi-lhe difícil, quais é que foram as suas principais, ou que dificuldades se é que esteve na produção deste livro? Quer dizer, vamos lá ver, a primeira, a fonte original começa por ser o Paulo, o cuidador do museu, não é? Mas é evidente que as fontes orais, as memórias, são sempre muito perigosas. Nenhum historiador, se algum historiador quer trabalhar apenas com testemunhos orais, então não está a fazer história. Pode estar a fazer jornalismo, seja lá o que for, mas isso não é história. É preciso depois confrontar, lá está, o que se diz, o que... As memórias das... Porque as memórias das pessoas são sempre falíveis. Nós sabemos, na nossa vida, nós presenciámos, temos a nossa história de vida pessoal e presenciámos determinados acontecimentos e nós contamos, e há a nossa maneira, sempre. E, portanto, elas necessariamente acabam por atraiçoar a história. E, portanto, é preciso ir aos documentos. E o documento, documentos primários que existem aqui, documentos, cartas, por exemplo, as atas da própria fundação, as fotografias que estão espalhadas por aí, que são muitas, os jornais, por exemplo, a Comarca de Arganil, traz muita informação interessante e importante que nos ajuda a compreender... De resto, a Comarca de Arganil está toda online, pode ser consultada online, às vezes as pessoas até se esquecem disso, esquecem disso. As intervenções na Câmara dos Deputados, o comendador, o comendador não, o conselheiro, que está ali assim à nossa frente, não é? Foi deputado da Câmara dos Deputados e ele nunca... é preciso dizer que às vezes também se diz aqui que ele foi ministro, ele nunca foi ministro, na verdade. Ele foi um alto funcionário, de facto, das cúpulas, das altas cúpulas do sistema político monárquico. Isso é absolutamente verdade. E foi realmente deputado, e foi governador civil de Lisboa, na face final da monarquia. E a vislupa até por duas vezes. E ele tem, na qual e quando foi deputado, eleito nas listas do Partido Progressista, ele, na verdade, tem intervenções no Parlamento, na Câmara dos Deputados, e essas intervenções estão lá todas criadas e estão online também. Podem-se ler, quem quiser, aceder a... Esta é a grande vantagem das tecnologias da informação e da comunicação. Tem estes aspectos bestiais. A gente pode, em casa, ter acesso às fontes. E lá estão, lá estão, para quem quiser ler, lá estão as intervenções dele. E o que fez, não é? Contraponto, de alguma forma. E, portanto, confrontando tudo isto, não é? Toda esta informação que o Paulo lhe foi transmitindo e, depois, este contraponto com os documentos. Outra informação oral importante, outro testemunho oral, é a professora Lucinda, que conheceu até, chegou a conhecer pessoalmente o Fidalgo, o fundador, digamos, da fundação. Também me deu algumas informações interessantes. O professor Álvaro Assunção, por exemplo, também. As pessoas, assim, de uma determinada geração foram-me dando informações que eu depois confrontei sempre com as fontes escritas. E o que é que procurou apresentar neste livro? A vida desta família, a criação desta casa-museu, quem aceder a este livro, o que é que aqui encontra? Na verdade, o livro segue uma estrutura, que é dividido, mais ou menos, desta maneira. Eu, primeiro, quis saber quem era o pai do Fidalgo e quem era a família, não é? E, de certa forma, a partir daí, conhecer um pouco a história deste Solar, que, no fundo, também é uma personagem deste livro. Diria assim, quer dizer, o Solar, que se transformou num museu, numa casa-museu, é uma personagem essencial deste livro. Perceber quem era, o seu percurso lá está, cívico, político. Quer dizer, ele foi, para além de mais, um advogado, empresário, de algum sucesso, presumo eu, em Lisboa, quer dizer, ele começa por ser administrador aqui, quando acaba o curso de Direito em Coimbra, vem para aqui, e começa a sua vida política aqui, como administrador, que não é o mesmo que ser Presidente da Câmara. Atenção, às vezes, também se diz aqui assim, ah, o administrador era o Presidente da Câmara, não é, havia o Presidente da Câmara. O administrador é aquele, é, no fundo, o representante do Poder Central de Lisboa, portanto, nos Conselhos, neste caso, no Conselho de Oliveira do Hospital. Depois vai, realmente, ele vai para Lisboa, onde, no fundo, faz todo o seu percurso político e cívico, e como jurista também, não é, profissional, digamos assim. Depois quis saber melhor quem foi o Fidalgo, fundador da... Mas ainda sobre o pai, este senhor era de Oliveira do Hospital? Ele nasceu em Lisboa. Ele era de uma família, reparem, estamos a falar de famílias aristocráticas, nobiliar, que as grandes latifundiárias da Beira Alta, não é, toda... Aliás, não é, ele era primo da Dona Maria Emília de Vasconcelos, portanto, eles eram primos. Eram primos. Eram primos, portanto, havia aqui ligações familiares muito próximas, no fundo. Se era muito normal esta endogamia, digamos, familiar, no fundo, era a forma de juntar as famílias e, com isto, mantê-las, manter um certo poder e manter as propriedades sob o domínio das mesmas famílias, no fundo. Mas, também, o que é interessante nesta história é que ele também nos dá, no fundo, nos demonstra todo o processo de decadência destas famílias. Quer dizer, há um processo ao longo da passagem da monarquia para a República e ao longo do século XX, quer dizer, estas famílias foram entrando numa certa decadência. O Fidalgo, a história do Fidalgo já é uma história bem diferente, não é? Porque, na verdade, ele não teve uma vida profissional. Ele foi um dandy, digamos assim, um homem que viveu dos rendimentos. O que é interessante, no Fidalgo, talvez, são as suas ligações a algumas figuras da cultura portuguesa e do movimento modernista português. Lá embaixo, há um quadro do Mário Eloy, que está ali um bocado perdido na parte de baixo do museu. Já disse, ó Paulo, eu acho que esse quadro vive para aqui, para cima. O quadro não está identificado, não é assinado pelo Mário Eloy, nem tem data, mas eu também descobri, e isso é dito no livro, que, de facto, o quadro pertence ao Mário Eloy e que foi pintado entre 1922 e 1925, 1926, por aí. E que é um quadro do próprio Fidalgo, não é? E, aliás, é um quadro, dentro daquela lógica modernista, muito impressivo, com o Fidalgo, muito, com grande cosmética, muito... Falamos deste capa, não é? Falamos deste capa, não é? Exatamente. Essa capa, repare bem... Essa pintura que escolheu para... Exatamente, porque eu acho incrível essa pintura. E estamos a falar de uma das referências da segunda fase do movimento modernista português. O Mário Eloy, um pintor expressionista, e que, de facto, pinta esse quadro maravilhoso, que, de facto, é dele, não há dúvida nenhuma. Este quadro esteve, nos anos 90, salvo erro, numa exposição que o Museu de Chiado fez sobre, justamente, o Mário Eloy. E eu entrei em contato com o Museu e falei diretamente com uma das curadoras dessa exposição mesmo. Primeiro com a diretora do Museu, que me levou, que me remeteu para uma das curadoras desta exposição e que me confirmou, de facto, que o quadro era do Mário Eloy e, razão pela qual, o quadro figurou na exposição e consta do catálogo da exposição. Se for ao catálogo e ele foi editado, está lá o catálogo da exposição. E neste livro, portanto, para além de contar a história desta família, faz também referência à Casa Museu, a este espólio que aqui está adiante? Sim, eu não entrei em especiais pormenores. Faço uma descrição mais ou menos vaga da Casa Museu, da importância que ela tem, das peças importantes que se encontram aqui, que se podem encontrar aqui, e também da necessidade, eu acho, de dar uma outra importância a isto. Quero dizer, eu acho que este museu é o melhor museu do Conselho de Oliveira, quer dizer, é verdade, é essa, é uma das joias da coroa aqui do Conselho. A quantidade do seu espólio. Exatamente, a quantidade do seu espólio, toda a atmosfera que se respira aqui, por fora e por dentro, os jardins, o edifício por fora, a forma como está organizado, que merece algumas notas críticas, provavelmente era importante que algum especialista em museologia pegasse nisto e fizesse um projeto de renovação do museu. Eu acho que era muito importante que isto acontecesse, mas indiscutivelmente que este é um dos espaços mais interessantes do Oliveira. E para que, e por isso ele tem que ser aberto ao público, eu acho muito importante, aberto à comunidade, aberto à comunidade do Conselho, aberto aos turistas, aos viajantes, a quem quiser, pessoas que se interessem por questões de ordem mais cultural, devem vir aqui, um programa mais alargado, correto, de visitas, um programa cultural que pode usar por aventura ao auditório, mas para isso também era importante que a Câmara ajudasse também. Quer dizer, tem que haver aqui uma espécie de um convênio, digamos assim, entre a Câmara. Estas duas entidades não podem viver fechadas, de costas viradas uma para a outra. Eu acho isso errado. E enquanto isso acontecer, de facto, eu acredito que agora isso esteja em vias de deixar de acontecer, acredito que haja abertura dos dois lados para, no fundo, abrir o museu e divulgar o museu de uma outra maneira. Professor, este é um livro que é facilmente entendível por todos? Eu quero acreditar que sim. Eu escrevi-o dessa maneira. Não é um livro científico, não é com... Evidentemente, vamos lá ver. É um livro que tem rigor. Foi escrito com rigor literário e com rigor científico, quer dizer, evidentemente. E por isso é que eu fui às fontes, não é? Quer dizer, não o inventei. Mas, ao mesmo tempo, também procura usar uma linguagem capaz de chegar a toda a gente. As indicações que eu tenho das pessoas que foram, que entretanto já leram o livro, é essa. Também falamos que é um livro pequeno, já o disse há um bocadinho, não é? Portanto, também aqui com algumas fotografias. Certo, certo, certo. Que eu quis aqui adicionar. Portanto, é fácil leitura, não é? Sim. E que, de alguma forma, no seu entender, vai enriquecer todos estes pólis? Eu acho que sim. No fundo, digamos, de certa forma, é o meu contributo para o conhecimento desta fundação, o conhecimento desta casa e para que esta casa se possa abrir à comunidade. Portanto, é importante, eu acho que é importante, digamos, eu já não sou responsável pelo livro. Portanto, o que o livro puder vir a dar em termos financeiros é para a casa-museu, para a fundação, correto? E, portanto, eu acho que era muito importante que ele fosse divulgado e fosse vendido, porque, e fosse, que ficasse, que estivesse ali, assim, à vista, na entrada, que estivesse nas livrarias ou nas papelarias aqui da Oliveira, e que fosse divulgado através de entrevistas como esta, por exemplo, evidentemente. Professor, vai ser apresentado sábado, falar só um bocadinho sobre a sessão de apresentação, vai ter o seu amigo Artur Abreu a apresentar. Certo, eu achei, depois de muito pensar, achei que o Artur era a pessoa certa, eu acho que o Artur é um homem de Oliveira muito mais do que eu, enfim, e respira a Oliveira por todo lado, conhece a Oliveira como ninguém e as suas gentes, é, eu gosto de dizer, ele é o verdadeiro político, o Oliveira político aqui no sentido, o homem da polis, o homem que, no fundo, está ao serviço da comunidade, da comunidade, ele está ao serviço da comunidade, já esteve em termos políticos, cívicos, educacionais, educativos, não é? E, portanto, eu acho, de certa forma, também é uma homenagem que eu acho que estou a fazer ao professor Artur Abreu, que, enfim, também deu o seu contributo para o livro, vamos lá ver-te, falei muito com ele também, ele conhece esta casa de outros tempos e dentro de outros contextos, não é? E, portanto, fez também uma primeira leitura crítica do livro, digamos assim, e, portanto, eu tenho muito, muito gosto que seja ele a fazer a apresentação deste livro. É uma sessão aberta a quem queira estar presente? Exatamente, eu convido os jornalistas a estarem presentes e a toda a gente que se interesse por estas questões da cultura de Oliveira do Hospital, a virem e a presenciarem, a assistirem e adquirirem um livro e a lerem um livro. Diz-se que este é um trabalho diferente daqueles a que estava a habituar, poderemos continuar a vê-lo, a fazer trabalhos deste género? Pois, isso é o que vamos ver, quer dizer, eu tenho uma... existe uma proposta da Fundação no sentido de fazer uma monografia de Oliveira do Hospital. Eu quero dizer que, às vezes, diz-se que não há nada... há pouca coisa escrita de Oliveira, há muita coisa escrita sobre Oliveira e algumas coisas boas. Há coisas que não são nada boas ou fracos, são relativamente fracas, mas há coisas boas. E o que é preciso agora é fazer uma boa síntese. Eu acho que é muito importante fazer-se uma boa síntese sobre a história de Oliveira e do Conselho. Quando digo síntese, sinto com rigor literário e historiográfico. E sim, quer dizer, está nos meus horizontes poder um dia fazer uma espécie... a minha ideia era um bocado fazer uma espécie de uma cronologia comentada de Oliveira do Hospital. Desde os seus primórdios, quando digo de Oliveira, talvez do Conselho de Oliveira, portanto isto incluiria os Conselhos que se extinguiram no século XIX, até, não sei, sei lá, até ao 25 de Abril ou então até, por exemplo, até ao momento em que a vila se transforma em cidade, não é? Talvez pudessem ser estas as balizas. As balizas para trás levam-nos talvez ao período megalítico, não é? E a baliza para a frente podia ser talvez quando a vila passa à cidade. Mas isto está na minha cabeça, é preciso ter tempo, disponibilidade e saúde também para fazer estas coisas, não é? Com calma. Com calma. Professor Luís Torgal, muito obrigada por ser-te a esta entrevista e muitos parabéns. Muito obrigado também. Muito obrigado também. Muito obrigada. Esta foi então a segunda entrevista do ciclo de entrevistas na Casa Museu, aqui em Oliveira do Hospital.